Agora com vocês, Pikachu! A gente aceitou o amor de meu, foi noidinha, então eu fui pra cama e ganhei um grito, eu disse, ei, sai que vai, cara, amor, não vá com vontade, eu sou moça, eu não quero sentir dor, me traquei como uma menina, Adelina, por favor, para ter papão, passo a bazuca na minha dúvida, e se vai, ai, eu estou bem, estrega a mala na minha pele, vai pra frente, vai pra trás, me tranquilo, porque agora não ganhei um grito, e falei, quando eu vomito, ai, eu estou bem, Ai, eu estou bem, eu estou bem